O treinador da equipe do Arbicê aí O capitão do time do Arbicê aí, por favor Tá vindo ali, tá vindo ali Beleza? Pronto, é isso aí Pronto, o capitão Caio aqui da equipe do Arbicê Receba aqui o troféu Como vice-campeão, felizmente não deu pra ser campeão Vai ficar como vice Uma pequena lembrança, mas de bom coração Beleza? Muito obrigado Se quiser agradecer ao seu jogador, pode estar à vontade Vamos só até agradecer a todo mundo que jogou Todo mundo jogou com vontade, né Não deu pra gente, infelizmente O jogo foi pros férias, foi um jogo pegado, duro Todo mundo jogou bem E é isso, o férias quer se lê no pô Não tem que ganhar ou não tem que perder Só agradecer a todo mundo que jogou com a gente E é isso Beleza? Obrigado a hoje Aqui Escolheu o melhor jogador aqui da equipe O melhor jogador da partida Então foi escolhido pela comissão aqui O jogador Bode Lá de Aribicé O zagueirão Bode aí Cadê o Bode? Foi o Bode Escolheu o melhor jogador da partida aí Força Força a presente Isso Pronto, valeu Bode E aqui porra Melhor jogador revelação do Calpinha Sub-17 de Serra Vermelha Pronto Escolheu o melhor jogador revelação do campeonato Jogador revelação do campeonato Guilherme Goleiro no Serra Vermelha Valeu Agradecer a seus jogadores A seus companheiros Fique à vontade Quero agradecer Primeiramente a Deus Por ter conseguido essa história Não foi fácil Foi lutando Batalhando Foi batalhando Na outra Contra o Mossoró também Foi 0 a 0 Nos pênaltis Lá esse aí saiu aí chorando E não veio pra perder Pronto, valeu Obrigadão Guilherme Então agora Cadê o capitão aí Capitão Guilherme Capitão Guilherme aí Levantar a caça de campeão Uma pequena lembrança Da comissão organizadora Mas é de bom coração Valeu Guilherme Campeão Serra Vermelha 2024 A votação nossa É da minha opinião Do jogo de hoje O craque do jogo Na minha opinião Foi o Paulinho Com a missão honrosa Ao Caio Mota Tá certo? Agora não tirando Os méritos Do menino bota Que jogou Mas faz também Tá certo? A votação Ficou através Da comissão Ao organizador E a polícia Ficou através Ficou através E a polícia